Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra fazer mais uma atualização sobre o caso da Elmira, essa filhotinha pequenininha aí, muito fofa, tinha muito medo de andar na rua por causa dos barulhos e de todos os estímulos, movimentos de coisas em geral. A gente tá na quarta aula, hoje eu tô praticando um pouco mais com ela, sem a guia dentro de casa, ela já tá bem fundamentada em algumas coisas bacanas, ela é muito conectada nos comandos, ela sabe muito bem o que fazer. Então no iniciozinho a gente faz um mini treinozinho de condicionamento, chama ela pro place, volto, eu coloco ela lá dentro, ela vai na caixa de transporte, volto. O que eu quero criar um pouco é essa conexão, essa relação comigo, essa atenção que eu quero que ela tenha em mim quando a gente sair na rua. Essa é uma parte importante, você quer que o seu cachorro se comunique, volte, cheque com você pra ver se tá tudo bem, se é isso mesmo. E essa é uma etapa importante, principalmente pra cães de seguros, que é o caso dela. Ela é super tranquila em todos os aspectos, mas o grande lance dela sempre foram os movimentos na rua. Vocês vão ver que agora eu tô usando muito pouca pressão, na verdade eu tô usando a coleira dela normal, mas a e-color. Eu tô dando um pouco mais de guia pra ela, eu quero simular o mínimo de controle possível com a guia, eu quero que ela responda bastante aos sinais da e-color e vocês vão ver como ela tem progredido bastante. Ela é curiosa na rua, ela já tá bem mais confiante, hoje a gente fez questão de passar por várias situações de muito barulho, como eu falei antes, onde ela mora tem muito comércio, tem muita casa, tem muita gente, muita moto, muito movimento e isso normalmente sempre deixou ela muito insegura e hoje a gente fez questão de passar por tudo isso outra vez. A gente fez uma caminhada bem longa em todas as partes do bairro dela pra que a gente pudesse experimentar. Ela tá indo super bem, tá melhorando bastante. Na verdade eu nunca achei que ela fosse um caso tão extremo, mas quando ela tem medo ela se assustava muito mesmo. Então o grande risco de você ter um cachorro assim, principalmente quando ele é jovem, ele correr pro meio da rua, ou ir pra algum lugar, ou ir pra baixo de algum carro, essas coisas podem ser muito perigosas. Então a gente tá passando por várias situações que são comuns pro bairro dela, porta de comércio, oficina, enfim. Ela tem melhorado bastante, tá muito mais confiante, tá muito mais disposta a explorar. Ela ainda não tá 100%, que eu considero 100%, mas apesar de tudo ela já tá andando mais tranquila, já tem mais referência e já não se assusta tanto. Algumas coisas chamam a atenção dela que vocês vão ver ao longo do vídeo. Tem duas situações específicas que de vez em quando ainda são um gatilho pra ela se assustar um pouco. Na hora de atravessar a rua, dependendo da situação, e se acontecer algum barulho súbito, alguma porta de garagem abrindo e fechando, ou alguma coisa um pouco mais alta, algum barulho um pouco mais alta. Mas, no geral, vocês vão ver que ela tá muito, mas muito bem mesmo. Toda essa mobilidade, essa parte solta dela, isso não existia. Ela gosta muito de grama e eu tô acostumando ela também nessa fase. São lugares onde normalmente ela faz xixi, pra vocês verem que essas oportunidades existem ao longo do passeio. Mas você vê, eu tô usando quase nada de direção na guia mesmo. Só realmente quando é necessário. Eu quero ver quais as escolhas que ela faz, o quanto ela volta e checa comigo se tá tudo bem. E ela tá indo muito, muito, muito bem. Tem muitas filhotes que vão fazer isso que ela acabou de fazer agora. Às vezes eles cheiram a grama e não necessariamente fazem xixi ou cocô. Eu dou essa oportunidade que eu quero que ela veja e experimente o ambiente também. E assim que ela tirar o nariz do chão e começar a olhar pro lado e começar a se sentir um pouco curiosa em relação ao que é que eu faço agora, eu chamo ela de volta pra mim e a gente segue. Ela... Eu tô muito orgulhosa, assim. Tô vendo ela crescer muito nesse lado de confiança pra uma cachorra que tinha tanta insegurança em relação a tudo isso. Hoje a gente passou por caminhões, gente vendendo coisa na rua, calçadas mais estreitas, todas as coisas que antes deixavam ela muito, muito, muito madrosa mesmo. Então foi muito bacana ver tudo isso. Eu quis mostrar um pouco pra vocês, pra vocês verem. Esses são os movimentos normais, o que a gente acaba sempre vendo. Essa é justamente a hora que ela fica insegura, tá vendo? Exatamente esse momento. Então o que é que eu fiz? Chamei ela de volta pra gente fazer essa mesma passagem, passagem de novo, de uma forma mais calma e tranquila. Então, isso que vocês viram agora era o que acontecia com muita frequência nas caminhadas com ela. O que é que é importante nessa hora? Não potencializar esse medo, essa insegurança. Você vê, nessa hora eu não falei com ela, não fiz nada, só segurei. A guia mesmo fez pressão nela, chamei ela de volta e ela continuou. Normalmente eu teria feito isso com sinal day color, mas lógico que, como eu tô com a câmera na mão e ela na minha outra mão, eu não tinha outra alternativa a não ser fazer isso com a guia mesmo. Mas você vê, foi muito rápido, é um micro momento do passeio que muitas vezes as pessoas potencializam demais. Essa é a hora que ela tem que ver que eu tenho certeza do que eu tô fazendo e ela pode vir comigo com segurança. Essa é uma parte importante das pessoas que passam por isso. Não potencializem esses momentos de medo. Às vezes acontece mesmo, mas pro cachorro entender que tá tudo certo é seguir em frente. Às vezes a gente repete o trajeto, eu às vezes repito, faço questão de fazer ela passar na frente daquele objeto ou o estímulo que deixou ela mais insegura e a gente continua. Mas tava um dia super bonito, tá friozinho, mas tava um sol gostoso. Então foi legal pra gente experimentar um monte de coisas. Toda essa região onde ela mora. Eu quero que ela fique bem forte nesse espaço, que ela fique muito segura nesse bairro, porque aí onde ela mora ela vai ter que andar aí todos os dias. Então a gente tá graduando aos pouquinhos, fazendo alguns passeios no parque também, mas eu quero que essa parte, essa coisa da rua, o universo urbano em si mesmo realmente seja o ponto forte dela. Como eu falo sempre pra vocês, às vezes o cachorro vai te mostrar o lado mais frágil dele e é justamente aí que vocês precisam trabalhar mais. Então ela tá super, super, super bem. Já tá bem mais curiosa com as coisas. Ela tem uma coisa muito bacana, que ela realmente ignora outros cães. Isso é muito legal. Ela tem alguma curiosidade, cheira, mas não faz tanta questão de em cima. Ela acaba sendo mais curiosa com as pessoas, mas ela também já aprendeu a ignorar um pouco mais. Lógico que ela não é reativa, pelo contrário, ela é uma cachorra super amorosa, mas eu também não quero que ela se torne uma cachorra invasiva e não quero que as pessoas sejam invasivas em relação a ela também. Ela é uma cachorra muito bonita, chama bastante atenção. Então, normalmente as pessoas querem engajar com ela, mas ela já tá aprendendo direitinho que nesse trajeto, nessa atividade, eu quero que ela venha comigo. Então, quis dividir um pouquinho desse momento com vocês. Eu acho que ela tá muito bem. Claro que a gente ainda vai melhorar um pouco a questão da posição. Você vê que de vez em quando ela vai um pouquinho mais pra frente. Mas eu tô dando um passo de cada vez com ela. Ela tá na fase de desenvolvimento ainda. Mais uma semana a gente já vai acertar direitinho essa questão da posição dela. Pra mim, agora, o mais importante é ela não retrair. Muitas vezes, né, pra casos como o dela, sim, a gente acaba esperando mais um pouquinho, quebrando um pouco mais as etapas. Eu quero que ela fique à vontade pra depois ela entender exatamente a posição dela. Não tá exatamente errado, mas o ideal é que ela fique um pouquinho mais pra trás pra que a coisa fique mais sob controle. Essa é uma hora também que deixava ela muito insegura. A questão da esquina, onde tem uma banca de jornal, a calçada fica um pouquinho mais estreita. Então, eu só fiz um pouquinho de pressão na guia, só pra esperar, principalmente na hora de atravessar a rua, que é uma coisa importante. Antes, ela ficava muito nervosa nessa situação em si. Vendo os carros passarem mais perto aí, ela tendia a querer correr pro lado inverso, enfim. Então, agora, eu já acostumei. Ela já tá acostumando um pouco melhor com essa questão. Senta na hora da faixa, espera eu chamar pra gente continuar e atravessar a rua. Então, são momentos específicos. Agora, é bem pontual os momentos onde ela fica um pouco mais insegura. São momentos bem específicos. Vocês vão ver que na hora que a gente atravessar essa faixa aí, a maioria das vezes ela atravessa bem, mas dessa vez, em algum momento, você vê, ela se assusta um pouquinho, vai um pouquinho mais pro lado. Mesma coisa, só faça um pouquinho de pressão, traga ela de volta e a caminhada segue. Então, não potencializem esses micro-momentos. O importante é você saber chamar a atenção do cachorro e trazer ele de volta pra você. Nessa hora, não adianta falar muito, não precisa, na verdade, falar muito. A intenção é você dar continuidade ao passeio, ter uma boa energia e passar bastante confiança pro cachorro. Esse que é o mais importante, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem desse vídeo. É mais uma atualização da pequena Elmira e em breve eu vou ter mais novidades dela pra vocês, tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.